Um mundo de cão, rentável para a economia do país. O Instituto PET Brasil revela que o faturamento no setor deve ultrapassar os 36 bilhões de reais. O que supera o valor do ano passado apresentado, cerca de 34 bilhões. O que ainda, segundo o Censo PET, os resultados se dão graças aos 139 milhões de animais de estimação do Brasil. E quem ainda não tem o seu, pretende aumentar a família com o peludo de quatro patas. Sempre, sempre tive uma forte tendência para gostar de animal, até mesmo porque é um bichinho com amor tão genuíno, uma coisa tão, além de inocente, eles manifestam amor para a gente mesmo o tempo todo, é incrível. Isso, eu estou estudando personalidade dos cães mesmo, para estar comprando para os meus filhos já um PET de acordo, que seja brincalhão, para estar brincando com eles. Com visão empreendedora, Ângelo acaba de inaugurar um novo PET na cidade de Barretos. Investiu em tecnologia. Aparelhos, por exemplo, que com apenas quatro gotas de sangue do animal de estimação, conseguem diagnosticar o problema em menos de dez minutos. Ele pensou em todo atendimento em um único lugar. Sim, que a gente oferece serviço de banho e tosa completo, parte de pet shop, consulta médica, cirurgia, exames, tudo. Clientes aqui satisfeitos. Satisfeitos e também com saudades. O Carlos, por exemplo, se mudou e não pôde levar o cachorro. E foi no PET que a saudade bateu. Então, eu morava numa casa, né, aí depois nós acabamos mudando para apartamento, apartamento a gente achou um pouco mais difícil, que não deveria ter achado isso, né, deveria ter mantido o cachorrinho. Mas aí nós demos para um conhecido que cuida do cachorro até hoje. E a gente pensa para o ano que vem comprar uma outra casa, sair do apartamento para casa, aí nós vamos ter outro cachorro. Mas deu a saudade, como chamava o cachorro? É, Tobi. Saudade do Tobi? Muita, muita saudade. O Ângelo, dono do PET, demonstrou todo o amor ao seu filho de quatro patas. E fez do cão o mais famoso da cidade. A imagem de Davi é quem faz o marketing da loja. Como que é a personalidade do Davi? Bem tranquilo e preguiçoso. As amigas já sabem bem a surpresa que irão levar para os seus bichinhos de estimação. Um biscoitinho de chocolate. Para cachorro? Para cachorro. O que você vai levar de presente? Um panetone para ela, né? A gente está na época do Natal, então a gente tem que levar o panetone, claro. Então encerramos essa reportagem com um dos preguiçosos mais lindos e simpáticos do Brasil. Davi. A gente está na época do Natal, então a gente tem que levar o panetone para os seus bichinhos. A gente está na época do Natal. 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 O que é isso?